Frederic Willem de Klerk, responsável por negociar o fim do sistema do apartheid que ele e seus antecessores ajudaram a construir, morreu nesta quinta-feira aos 85 anos em sua casa na região da Cidade do Cabo. Último presidente branco da África do Sul, ele libertou Nelson Mandela, com quem compartilhou o Nobel da Paz de 1993. F. W. de Klerk, como era conhecido, tinha uma reputação de conservador quando sucedeu, em 1989, o presidente P. W. Botta, debilitado por um infarto. Em 2 de fevereiro de 1990, ele anunciou o iminente final do domínio branco na África do Sul. Chegou a hora das negociações, declarou na abertura de uma sessão no Parlamento, quando anunciou a libertação incondicional de Nelson Mandela, que estava preso havia 27 anos, e o fim da proibição dos partidos anti-apartheid. Esta decisão iniciou o processo de transição que, quatro anos mais tarde, resultou na organização das primeiras eleições multirraciais na história do país, vencidas por Mandela.